Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Mais uma vez nos unimos em oração, implorando a misericórdia de Deus, claro, e também proclamando nossa confiança nele. Trago hoje para nossa oração um trecho lindo do Diário de Santa Faustina, retirado do número 1487, que vai dizer assim. Vejo que estás sofrendo muito, nos diz Jesus. Vejo que não tens força nem sequer para falar comigo. Eis que eu mesmo falarei contigo. Ainda que os teus sofrimentos sejam os maiores, não percas a tranquilidade de espírito, nem te abandones ao desânimo. No entanto, diz-me, minha filha, quem ousou ferir o teu coração? Diz-me tudo. Fala-me de tudo. Sê sincera no procedimento comigo. Desvenda-me todas as feridas do teu coração. Eu as curarei e o teu sofrimento se tornará fonte da tua santificação. Como é bom saber que o Senhor não é indiferente aos nossos sofrimentos, às nossas dores. O olhar do Senhor para conosco é sempre esse olhar amoroso, esse olhar de misericórdia. E interessante que aqui ele percebe que Santa Faustina trazia o coração sofrido, trazia um sofrimento dentro de si. E Jesus, com a sensibilidade desse Deus que ama, que não nos abandona, mas que estende a mão, percebe que ela estava sofrendo. E Jesus então começa esse diálogo profundo com Santa Faustina, perguntando para ela, que feriu o coração dela? E pede para que ela não se abandone ao desânimo e nem perca a tranquilidade de espírito. Que maravilha esse trecho do diário de Santa Faustina, que nós estamos rezando hoje. Hoje, Jesus também pergunta para você, porque o Senhor, ao olhar para você, ao olhar para o seu coração, ele percebe que você também está sofrendo. E Jesus insiste nesse diálogo, porque o Senhor quer nos curar nesse dia. Então hoje eu quero convidar você a fazer essa bonita experiência de intimidade com Jesus. Fale do seu coração para ele. Talvez, se você não tiver tempo para visitar a igreja, reze no seu quarto, na sua casa, indo para o trabalho, ou até mesmo caminhando. Não sei aonde você vai hoje, mas fale do seu coração para Jesus. E permita que o Senhor também realize essa cura dentro de você, porque o Senhor nos olha com amor, com misericórdia. E não nos quer abandonados ao desânimo, à desesperança. Não, ele quer curar o nosso coração. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe você. Deus abençoe seu dia. Obrigada pela sua companhia, através do nosso programa Gotas de Misericórdia. Legenda por Sônia Ruberti